Acabou-se a cancha! Batista! Batista! Nós estamos levezinhos, não afundamos, né? E a gente sai daí! Peraí, eu fiz um buraco! Você já bateu de futebol? Eu não sei se... Não, e a gente do levezinho passou... Não, não, a gente passou aí em cima! Não, não afundamos! Tem uma saída que eu acho que por aí é melhor, sabe? É, mas ali é pelo mato, mas tem saída assim! Ah, lá! Tá fita! Ai, caramba! Ai, caramba! Momento apropriado para fazer! Tiago! Não, pior não é isso! Tiago foi um peso, Tiago! Falei igual! Quem manda ser gordo? Viu, Graça? Eu e Batista passamos lá no mesmo canto ali por cima! Outra coisa de dado tempo a ver! É melhor a gente voltar por aqui! Tiago! Olha aqui, Tiago! Tô bem, né? E o pior aqui do teu é da tua avó, vi-se! Caraca! O meu tem até um tapuru dentro, ó! Cadê? Vigima! Ah, não! Não tinha que ser do sapato! O que vai acontecer? O meu tá aqui! Não ouvi! Pra mim por enquanto! Será que isso tem recuperação? Será que isso tem recuperação? Tem? Tem, claro! É que tem! Que bom! Eu vou voltar pra casa descalço! Fudeu! Tá caralho! Poxa, mãe! A senhora! Eu vou lavar no Rio! Eu tô lavando! Poxa! Contrata até andar serviços! Não! Vem não! Porra, fudeu! Passa com um pauzinho! Ouça, Thiago! Ele disse não sei o que! Menino! Olha! Já deu teu, Thiago! Me dá aqui! Olha, mãe! Calma! Por aí é melhor, né, Carlos? É, aí é pela mata! Não tem problema não! A gente passou por ali! Você vinha por ali? Foi! Que bom! Agora eu vou ter que subir descalço pela mata! Perfeito! Vai ser arriscado! Vai ser arriscado! E bota o peito dentro do sapato! É muito maior! Eu vou por aqui! Eu acho melhor ele voltar por aí! Aí ele volta pela mata! Menino! Tira a meia que está suja! Bota o pé limpo dentro do sapato! Corra! Que cagada, meu! Tira a meia! Não bota o pé que vai descalço! Não pode ser que Thiago! Entendi! Que ia bater! Batista! Cadê o seu? Cadê o seu? Cadê o seu também foi? Meu filho! Eu passei filtroando ali! Não vi nada de areia morveliça! Ei, Carlos! É porque o Thiago é muito gordo! Eu fui até o joelho e depois a gente ficou! Areia morveliça! Olha, Thiago! Tu vai pela mata, tá? A gente vai pela mata! Como é que eu vou fazer? Porque tu falou tanto em cobra que a gente vai... Tem nada aí não, rapaz! O Carlos encontrou alguma coisa na mata! Tá tranquilo, tá vendo? Então pronto! Vamos junto! Vamos! Vamos pela mata! Coitado! Olha ela ali! Limpando o sapatinho! De vovó ainda mais! Aqui é um pateado mesmo! E a verdura! Será que é um pé de açaí? Tá! Vocês vão usar de açaí! Não pode usar de açaí! Não pode usar de açaí! Aqui está! Meu açaí! É o quê? Um aléfico pateado! Parece! Laveira bambu, ela é fã de água, né? Tem que ver o lado positivo, tem que ver o lado positivo da coisa. Ela vai ficar descalço aqui agora. Tiago, sinceramente, meu Deus, na condição dessa parte. A dona Lia, coitada, teve ali, ó, compadecida. Essa aí está lavando mesmo, né? Está lavando, é, porque ela lembrou. Vai fazer que nem tua prima ali, ó. Eu vou ter que botar... Contrata-tenar serviços. Um outro não saiu do pé, mas essa tá tão... Seu pai vai achar tão lindo. Com certeza. Tiago, vem com essa mesa. E lógico que o Tacício vai fazer um... Com certeza. Bota na retrospectiva Medeiros. Hoje, dia 1º de maio, estamos aqui na casa de Bia, comemorando o aniversário do papai. E eu lasquei o meu pé no meio da areia movediça. E o pior, foi uma tragédia anunciada. Porque eu sabia que ali era a areia movediça. Só que eu confiei que ela ia aguentar meu peso. Não aguentou, pronto. Esse é o sinal que você tá pegando o resíduo. Com certeza. É. Tive na hora do resíduo. Com certeza, gente. Isso aí. Não viu nada que tinha o Tapuru? Não viu nada que tinha o Tapuru? Não viu nada que tinha o Tapuru? Tem o Tapuru? Tem o caso muito sério. Você tem que esterilizar a mão lá. Agora eu sei. Ah, meu Deus. Tem vacina aí? Tem vacina aí? É um caso muito sério. A mão. Também não foi a foto. Alguém pode mandar buscar um carro. Que boa. Oh, bichinho. A cadeira de rodas. A cadeira de rodas é uma boa. Elevador. Mas não é de solução não. Tem que ir assim mesmo. Mas não tem uma mangueira ali. E Dona Lia ali, ó. Super disposta. Andou na areia movediça. Não afugou. Flucuou sobre ela. Junto com o dela. As areias pra saber afundar. Não bota minha mão nessa água, não. É? Lá em cima a senhora lava, Dona Lia. Lá em cima. É melhor. Vamos aqui. Agora só tem um problema. Eu vou ter que ficar descalço aqui. Porra. Já tá meia assim. Não meia assim. Não meia. Tira a meia e bota o pé no sapato, né? Pra não ir descalço. É, Tiago. Vamos embora. Vamos, Tiago. Vamos encontrar a cobra. Tira a meia. Eu boto o pé no sapato. Eu não vou juntar em mão. Eu vou lhe dizer. A cobra pode estar dormindo há mil anos. Quando passar aí, ela acertará. Vê, Tiago. É, gente. Bora, Tiago. É. A cobra adora Tiago. É. Vamos embora. Espera aí. Deixa eu botar aqui. Vamos embora. Engraçado, Tiago. Que... Não se curta. Antes não melou o sapato. Eu não melei. Deixa eu atainar aí. Foi antes que tu me tirou no buraco. Aí a gente fica aqui perdido. Atenção, atenção. Atenção, atenção. Tiago. Isso é um passo de balé. Vai, Tiago. Na pontinha dos pés. Eu estou na ponta dos pés. Eu sujei minha sandália. Meus sapatos. Não tem como usar outro jeito, não. Olha que coisa linda. Coisa sexy. Tomei. Doce. E a transferência de bactérias, Tiago? De certeza. E foi no pé quebrado. Vê pra isso? Foi não. Pior que não foi. Graças a Deus que não foi. Foi no outro. Tá vendo que ela já saiu da mata? Foi. E a cobra nada. E a cobra nada. E a cobra nada. Agora começa a subida ali. Subida aqui. Iiii. Que arco, meu filho. Olha, deu uma linha aí. Deu uma linha. Deu uma linha. Olha, minha voz ali. Cuidado com a velha, pelo amor de Deus. Eu me salto alto. Eu vou tirar esse salto. Botar na cabeça. Direto daqui, calma. Aqui. Mas é melhor o salto ou meter meu pé nesse marco. Cuidado. Vê se tá assistindo. Tu vai bater alguma coisa aí. Vai cair. Tá assistindo filmando isso tudo, meu Deus. Cair de corte. Que zona, meu. Ele vai botar na... Força, Thiago. Força. Ele vai botar na retrospectiva no final do ano. Força, Thiago. Força, Thiago. Eu tenho que ver onde piso, gente. Eu tô sem sapato. Como, Thiago? Ai, meu Deus. O bicho morto. É uma jaca, animal. Ai, meu Deus. Agora você descontaminou mesmo. Pisou assim uma jaca? Meu Deus. Ele tá furu, Thiago. Eu sei que está. Meu Deus, Thiago. Você nunca se preocupou, né? Tô ficando preocupada com você, Thiago. Graça. Fecha. Não, o caso é sério, Thiago. Tô com cheiro daquele champeno e macaco, sabe? Suado. Sai da frente, Thiago. Eu tô passando sem sapato. Fia mesmo.